O quanto custa eu pedir perdão Reconhecer o erro da nossa ambição Vives o que sentes, entes o que vives Ainda que honesto não torna correta a tua opção Eu vivo preso a esta tentação Preso a uma ilusão de um dia ter na mão A chave para esse portão Entre o posso, o quero ou não E que ainda posses de orgulho a minha mãe e o meu irmão Rosinho eu sei que não consegui ser muito mais que a decepção Oh desilusão, de quem parte que amagoa no coração De ver o net procurado e com ordem de prisão Nunca foi essa a intenção E hoje tantos anos depois eu vejo a razão Ser um fardo que arrecaste em cada oração Tornar-se um caçaço acumulado na tua expressão Vou também a ti, eu peço perdão Por falta da tua força e convicção Fico corrompido por toda esta podridão Esquecendo o motivo e a razão da minha missão E quanto custa mesmo pedir perdão Reconhecer o erro da nossa visão Saber o que vives, saber o que sentes Ainda por não ter pago a luz nem a refeição É duro Porque é em mim que nasce o sonho De vida e de uma causa Que não me deixa Ser um outro Que não vos deixe mágoa É no sonho Que trago em mim Nos versos desta carta Tem que eu vejo Que o que eu escolhi Por vezes só Nos afasta Mais esquisito Que não dá muito Mas que vem sempre competido Mergulhado no seu mundo Focado no que tens escrito Às vezes nem se está pronta Que tenho de brincar contigo Eu vivo no medo De te ver perdido Medo de te ver sentido Por nunca ter conseguido Compreender aquilo que foi prometido O peso que eu carrego comigo Por nunca poder pagar a tua viagem a Egipto E ao fantasma da vida Que deixei-te-me as sombras Dás-me dono da perspectiva Que é um pau duas pontas Que eu não sei viver se isto é aqui Confrontas Que eu trabalho noite e dia E não consigo pagar contas Olha tudo o que eu escrevi Porque é ali que me encontras Fé, honesto e despido E agradecido pelas coisas Mas nem todos regem pela mesma força As escolhas da minha vida São mágoas de muitas pessoas Eu sei que eu não tenho sido Um marido que no fundo Tu tens merecido Devo-te ao infinito Mas sou um homem que às vezes Vive escondido Rodeado de tanta gente Se sente sempre sozinho Estou para a raiva Quando me exprimo A toda a falta de encanto E de romantismo Espero que vejas o amor No que digo e sinto Mesmo que esse amor Seja com lógica e raciocínio E há uma voz no meu interior Quem estou ao meu nome Então ensombrador Meu é da-ma-store Que me sussurra ao tempo Num contador E grita agora as paz Sem tempo para compor Onde custa ser um estupor Reconhecer o egoísmo Onde tens valor Não estou pronto para isto Deixar de ser o que sou Para ser o que precisam E tudo o que vos faltou É duro Porque é em mim Que nasce o sonho De vida e de uma causa Que não me deixa Ser um outro Que não vos deixa mágoa É no sonho Que trago em mim Nos versos desta carta Em que eu vejo Que o que eu escolhi Por vezes só Nos afasta Porque é em mim que nasce o sonho Que por vezes só Nos afasta Tadam Tadam